Ô Alfredo, mulher sai pra trabalhar em rancho, deixando o filho cuidando da casa e o esperto aproveita a ausência da diretor pra montar a boca de fuma, é isso mesmo? Isso mesmo, Israel. É o que está no boletim de ocorrência feito pelo Getan no início da noite de ontem no bairro Vila Aro. Por volta das 18 horas, a polícia militar recebeu algumas denúncias que uma boca de fuma estaria funcionando na rua Macapá. O Getan, que fazia rondas pelo Guanabara, foi informado e foi até o local. Encontrou o rapaz de 24 anos em frente à residência debaixo de uma árvore na parte escura. O rapaz tentou correr para o interior da casa, mas foi impedido pelos policiais. Com ele, os policiais encontraram R$ 47,00 em dinheiro, notas fracionadas, o que levantou a suspeita da venda de pequenas porções de drogas. E perto do portão foi encontrada uma latinha com aproximadamente 4 gramas de crack. O rapaz disse que não vendia o entorpecente, mas não soube explicar aí os pinos separados para a venda. Ainda durante busca pelo local, os policiais acabaram se deparando com um homem que parou na frente da casa, dizendo que queria comprar drogas. O rapaz não percebeu a presença dos policiais por conta do escuro, achando que estava falando com o morador da casa, acabou entregando todo o jogo. Diz que queria R$ 20,00 em crack. Aí ficou difícil para o homem de 24 anos negar que havia drogas. Liberou a entrada dos policiais, que encontraram mais dois potes com porções de maconha e cocaína. Aí o rapaz acabou preso em flagrante. Na delegacia, ele relatou que a casa é da mãe dele e que ela teria ido trabalhar em um rancho, o deixando cuidando da casa. E ele aproveitou que a mãe teria saído do imóvel para fazer no local uma boca de fumo. Israel.